Vocês vão ter que decifrar, é só olhar para aquela tela aí, vão ter que decifrar que música é esta. Eu vou pedir, vem para aqui para este lado, para não dar as costas em casa, vem para aqui, para este lado. Vão ter que decifrar que música é esta, em 10 segundos. Podemos, vou em 3, está aí, está a contar, então pode dizer. Chuva de comida. Chuva de comida, está certo? Está certo, uma salva de palmas. O grupo tipo é o que mais come, não é? É o que mais come no grupo. É ele mesmo. Está aí, a chuva de comida, sim senhora. Sim senhora. É o que mais come no grupo. É ele mesmo. Quer dizer, estás a aproveitar porque ele tem um corpo assim mais robusto do que o teu, para ele hipotecar já. Não, mas pronto, ainda bem que gostam de desafios, porque tem mais, tem mais. Vamos ver agora quem tem assim a rapidez de responder, próximo que vem aí. Vamos ver o que é que vem. Rola aí. Tem aí, esses dois emojis. O que é que representa? Ai trabalha, ai trabalha. Será que é o ai trabalha? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Será que acertou ou errou? Não, não estou a ouvir. Você tem que falar com convicção, também estão na dúvida. Acertou ou errou? Acertou. Acertou. Vocês já perderam, vocês perderam, errou. Erraram, aliás. Erraram. Qual é essa música? Ah, é obra. É obra. Vocês foram mal inteliguados por essas moças aqui. Porque eu acho que se fosse aí trabalha, seria tipo alguém com alguma fá, alguma coisa do gênero. É o quê? Então, erraram uma, acertaram outra. Temos mais e vamos ver. Está aí. Carne com gindungo. Carne com gindungo. Essa aqui também foi fácil demais. Isso também é uma facilitária. Em meu momento é carne e gindungo, claro. Pronto. Acertaram. Quer dizer, acertaram duas. Erraram uma. É obra. Aí está. Eu acho que a música é obra. Não acertaram. Já sabem o porquê. Mas pronto. Temos mais. Está aí. Beijinho na boca. Não percebi? Beijinho na boca. Beijinho na boca. Beijinho na boca. Música de quem? Música de quem? É de Másia. Será? Será? Não está contado. Registro, faixa voto. Oito. Beijinho na boca. Seis. De quem? É de Másia. Beijinho na boca é de Másia. Beijinho na boca. Música de Másia. Beijinho na boca tem? Beijinho na boca. Beijinho na boca. Vamos ver então. Eu acho que não acertou. Não acertou. Beijo outra boca. Anselmo Raul. Sim. Sim, senhor. Quer dizer que no placar 20 pontinhos. Perderam 20. Não é? Quem foram os que acertaram aqui? O da chuva de comida acertou aqui. Quem mais acertou a outra? A outra. E carne com ginungo. São os dois. E como os dois venceram, acertaram aliás, são os dois que vão dizer a vossa agenda. Como é que está a vossa agenda? Onde é que vão poder ver? É a polícia? Os outros dois estão mudos. Não podem falar. Até o porta-voz. Aqui não fala. Quem quer ver? Só ir na página do Facebook e no Instagram. É a polícia oficial. O meu paixão. Sei. Sei. A agenda está boa. Hoje temos atividade. Está tão preenchida, mas está boa. Hum? Está num prazer. Boa.